E aí galera, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo aí, tudo bom com vocês? Andei um pouco sumido aí, porque eu tava meio resfriado aí, meio ruim, né? Ainda tô meio ainda me recuperando, mas vamos seguindo, né? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Isso aí, é o seguinte, nesse vídeo de hoje a gente vai tá falando aí de uma linha de carros aí que bateu mais forte no meu coração, entendeu? Desde os anos 70, quando eu era moleque, a linha Chevrolet, especificamente da nossa Chevrolet, que foi originada na Opel, né? É falar desses carros Opel que vieram pro Brasil, né? Eu acho sensacional, né? A linha, o design, tudo a ver com o brasileiro, né? A Opel, né? Ao longo dos anos, né? Então, é desses carros que a gente vai tá falando aqui, contando um pouco da história deles aí, entendeu? Então, vamos nessa. Seguinte, eu tô com a minha corinha hoje aqui, é um celular, pra poder... Porque às vezes a gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo as coisas, né? Acho que é normal pra todo mundo, né? Mas vamos lá, o primeiro carro desses da Opel, né? Aqui que teve aqui no Brasil foi o Opala, né? Porque ele veio inspirado, basicamente, no Opel Record, né? Que já era um carro lá de sucesso na Alemanha, né? Então, o Opala, o que que foi? Ele tinha um... Tudo o desenho, a carroceria toda era Opel, né? Praticamente, era todo inspirado no Opel Record. Aqui, a Júlia aqui já, dando uma graça. Então, era inspirado no Opel do Opel Record. Pra quem não conhece ela, aqui, olha aqui. Coisa linda. Então, aí... Só que a mecânica dele é toda a Chevrolet americana, né? Baseada, basicamente, no Impala, né? Que vinha... Essa mecânica, aliás, vinha desde lá dos anos 50, naquele motor 3.800, né? 16 cilindros do Impala, né? Então, ele veio basicamente nisso aí, né? Então, esse é o primeiro carro da... Que a Chevrolet torce aqui pro Brasil, né? Foi, assim, vamos dizer, inspirado, né? Se não... É quase um Opel Record, né? Só que com a mecânica diferente. Mas aí, vamos lembrar, também, dessa... Da história da Opel recente que teve. Porque a GM, por incrível que pareça, ela vendeu a Opel. E não só ela. A Opel, como a Volkswagen, aquela inglesa, né? Que era uma empresa que a GM adquiriu há décadas atrás, muitas décadas atrás. E... E era o Chevrolet... Era o Chevrolet, né? Pra, assim, a marca... A GM é o... Ou... É a empresa por trás de todas elas, né? Mas é tipo assim, como se fosse a Chevrolet na Europa, né? Seguindo o nosso ponto de vista aqui. Aí, em 2017, ela vendeu pro grupo PSA. Tanto a... Opel contra a Volkswagen. Ainda bem que a Opel continua mantendo basicamente os mesmos carros, assim, né? Aquela ideologia deles lá. Mas, assim, de resto... A gente perdeu. Porque nossos carros já não vem mais lá. Nossos carros agora Chevrolet vem aqui de... Outras plataformas aí da GM no mundo afora, né? Mas vamos voltar aqui. Vamos falar aqui dos carros aqui. Então, eu já falei do Opel pra vocês, né? E o outro não podia deixar de ser, né? Um que é... Uma razão de embates aí, né? De pessoas aí que têm um pensamento diferente. Eu, por exemplo, eu acho que... O Chevrolet, desse carro que a gente vai falar agora... Ele é o primeiro carro mundial da GM. Eu não discuto mais isso. E a maioria das pessoas aí costumam dizer... Não, é o... É o Monza. Não, pô. O primeiro carro da GM no mundo todo é o Chevrolet. Ele teve praticamente em todos os continentes. Muitos recomevam o nome, mas a maioria com nomes diferentes. Tipo assim, na Inglaterra ele tinha o nome Chevrolet, da Volkswagen. Mas só que era... Era um pouco diferente do nosso, assim, né? Mas, assim, a parte central, que é a parte do carro, preservada era mesmo. Na Alemanha era o Opel Kadett, né? É que já vem lá desde os anos 30, né? Se eu não me engano, em 1938, o primeiro Opel Kadett. Nos Estados Unidos era Chevrolet, Chevrolet mesmo. Na Austrália era Holden Gemini. No Japão era Isuzu Gemini, né? Até na Argentina ele teve também. Acho que era o Opel K190, se eu não me engano. Então, você vê que... É um carro mundial. Não pode dizer que não é. Entendeu? Pra mim, então, o primeiro carro mundial é o Chevrolet. E o Chevrolet nosso aqui chegou primeiro do que o da Alemanha, né? Chegou uns meses antes de sair do que o da Alemanha, né? Então, eu achei muito interessante isso aí. E, pô, o Chevrolet que é o mais graças do brasileiro, né? Um carrinho perfeito, né? Um carrinho pequeno, tração traseira, né? O único pênalti do Chevrolet pra mim era só a potência. Ele deveria ser um pouquinho mais potente, né? Mas não era essa a proposta do carro. Tem que entender como é que ele nasceu, assim, basicamente na Europa, né? Lá, a linha Cadete não era carro de potência. Ele montou 1.0, 1.3, né? Então, ele não era um carro, assim, nessa gama de mais potência, né? Então, a gente tem que interpretar nesse aspecto aí. Mas, fora isso, assim, do nosso ponto de vista, o da Alemanha é fantástico. Eu tive diversos. Tive vários deles. Tive uma função. O dia de hoje está aqui, tá? Eu tive uma função deles, né? O carrinho é toda prova. Vamos ver aqui. Vamos ver outros aqui, né? Eu já falei do Opala, né? Do Chevrolet. Aí, depois, a gente teve o Monza, né? Monza também, outro carrão, né? Um carro também mundial da GM, né? Chegou aqui em 82 como hatch, né? Aquele motor 1.6 que não fez muito sucesso, né? Aliás, dois carros mais ou menos contemporâneos que tiveram problema com o motor, né? Um carro bom, até moderno pra época, que era o Gol, da Volkswagen. Aqueles engenheiros da Volkswagen insistiram naquela ideia, cara, em casa, de botar um motor boxe, 1.3. É o motor do Fusca, né? No Gol. Pô, podendo já ter colocado de cara o do Passat, né? O MD, 270. Ou então, pronto, 1.6. Se ela fizesse aquele motor 1.6 da Brasília, de dupla carburação, como ela fez depois, né? Aí não seria esse fiasco que foi, né? E o outro é o Monza. Isso a gente tá falando hatch. O Monza 82, né? Que veio com aquele motor 1.6. Ele durou um pouquinho ainda, mas a GM percebeu logo que ela tava se equivocando e colocou 1.8. E logo juntamente veio a carroceria Sedan, né? Aí foi um sucesso total. Pra mim, assim, o maior sucesso da Chevrolet nos anos 80 foi o Monza, sem dúvida. Ele foi, algumas vezes, o carro do ano eleito, né? Pela Autosport. Foi o carro mais vendido do Brasil, 3 anos. Poxa, um Sedan. É a mesma coisa que se equiparar hoje aí esse novo Chevrolet que a gente vê aí, que é o Cruze, né? O Cruze Sedan. É a mesma coisa que o Cruze ser o carro mais vendido do ano. Entendeu? O carro caríssimo sendo o mais vendido. E era essa a realidade do Monza. Foi três vezes o carro mais vendido. Um fenômeno, assim. Do que eu penso, assim, não teve paralelo. Os outros carros ficaram bem atrás. E não é porque vendia um pouco, é porque vendia o que era pra vender no nicho, tipo Santana, Del Rey. Mas o Monza foi uma coisa extraordinária. Foi, assim, o design do Monza, conciliado com o tempo que ele chegou aqui, né? Que o Brasil tava sedento por carros importados, né? E o Monza era lindo, né? Era um europeu de longe dos mais bonitos da sua época. Então, que lá era o Ascona, né? Então ele brilhou intensamente, né? Então, tem que se considerar esse daí. Um grande carro, muito sucesso. A gente teve um na família também. Um hatch SR, muito bom. E agora vamos falar do Corsa, né? Que também é outro, também, da Opel. Grande sucesso, né? Carrinho bom, né? Pô, divisor de água, né? Chegou arrebentando aqui no Brasil. Ele veio e sucedeu o Chevette, né? Que o Chevette tava encerrando sua produção em 93. Aí o Corsa chegou logo em seguida, né? Substituindo o Chevette. E, pô, provocou ágio nas vendas dele. Pra você conseguir comprar um, você tinha que ter um conhecimento. Ou então, desembolsar uma grana preta. Era um carrinho que chegou abalando mesmo. Aquele design arredondado dele, né? Muito bonito, né? Muito elegante, né? Fez muito sucesso. Não resta dúvida. O Corsa foi um grande sucesso também da GM aqui. E aquela versão esportiva GSI, hein? Na época, o pessoal não falava muito. É porque ele era muito caro, né? Comparado com os outros da época. Mas que carrinho bom, esperto, né? Ágil, né? E vocês podem até ver que o nosso amigo Badolato, ele tem um desse daí lá. Ele fez até um dia um comparativo aí com o Gol GTI dele também, o Borinha. Com esse Corsa aí. Ele fala que o Corsa é fantástico, né? É muito bom, muito acima da média. Eu acredito mesmo. Aquele motorzinho, né? Europeu, né? Se eu não me engano é X20CE, né? Carrinho fantástico. 1.6, 16 voltas, muito bom. Aí vindo mais à frente, a gente tem quem? A gente tem o grande Astra, né? O Astra aqui, ele nasceu de fato no... Ele era uma variação do Cadete, né? Desde a época do Cadete nosso, do nosso Chevette aqui, que é o Cadete C, né? Ele foi essa variação da Vox Roll lá no Reino Unido, né? Na Inglaterra. E lá ele recebeu o nome de Astra. A segunda série, né? Aquela geração a seguir do nosso Chevette, lá ele mudou de nome, né? Ele era Chevette, Vox Roll Chevette, aí mudou a ser Vox Roll Astra. Aí de lá pra cá ele veio sendo essa tipo a variante, né? Mas só que com a linha, design totalmente diferente do alemão, né? Aí, esse Astra que a gente recebeu aqui, né? Se eu não me engano, em 96 ou 97, aquele Astra belga. Então, lembrado dele? A primeira geração do Astra? Então, ele chegou aqui, veio o importado da Bélgica, né? Mas a gente viu, se eu não me engano, a GM brasileira mandava a mecânica pra lá. E eles colocavam a nossa mecânica, né? Aquele mesmo, do Monza, né? Aquela mecânica do Monza, né? Família 2 da GM. Mandava pra lá, ou eles mandavam o carro pronto pra cá pra botar a mecânica. Eu não, agora assim, né? Eu não, eu tô bem certo, não. Mas então, aí foi esse Astra que chegou aqui. Aí, depois de um tempo, veio a geração do Astra mesmo produzindo totalmente aqui. Aquele Astra fantástico, né? Primeira geração do Astra fabricado aqui, né? Carro bom, né? Não tem uma pessoa que você encontra na rua que fala em moda esse carro. Carro bem projetado, carro bom de andar, equilibrado, né? Espertinho no trânsito. Carro fantástico mesmo. Pra tu ver, a linhagem da Opel é fantástica, né? A gente nunca teve problema com carro aqui da Chevrolet nessa época da Opel. Aí, depois, veio outros carros, né? Da linha Opel aqui também, que foi a Zafira, né? A minivan, né? A Zafira. Antes da Zafira ainda teve... Não, depois da Zafira teve uma outra minivan também. Agora que eu não tô recordado o nome. Porque esses carros novos assim, geralmente eu não... Eu não lembro muito bem, não. O negócio é carro antigo mesmo. Aí, teve essas duas, né? Fizeram muito sucesso também em carros confiáveis, né? Tanto a Zafira quanto a outra, né? Que veio um pouco menor do que ela, né? Carrinho bom também. E aí, depois disso daí, a gente, infelizmente, né? Quando chegou a... Ah, e a gente não pode esquecer de falar do Vecta, né? Que eu já ia me esquecendo. Olha aí, que mancada minha. O Vecta que chegou aqui, a primeira geração do Vecta, né? Baita carro, né? Chegou aqui no Brasil pra substituir o Monza. E que acabou não substituindo, né? A primeira geração que o Monza continuou vendendo bem. Aí, o que bateu o martelo mesmo, que fechou o caixão do Monza, foi o Vecta B, que é um carro fantástico. São os designers mais primorosos, né? É difícil um carro, né? Segundo a geração de um carro, superar o design, né? Da primeira geração, mas o Vecta B superou e muito, né? É um carro atemporal. Até hoje em dia, se você bota um Vecta B muito novo na rua, ele passa batido diante dos carros ali da atuagem. Um carro de mais de 20 anos. Um carro lindo, lindo, né? Um design marcante, né? Muito bonito. Sensacional. E depois veio o Vecta C, que não foi aquelas coisas todas, que foi uma mistura de Astra, né? Lá da Europa. E numa plataforma do Vecta antigo nosso aqui. Aí não foi um grande sucesso. Aí depois veio o Vecta GT, né? Que na verdade era o Astra também lá de fora, né? E ficou como o Vecta GT aqui. Também não teve muito êxito, não. Né? Mas aí, essa aí é a história dos carros da Europa, da Chevrolet aqui, né? Carros marcantes, né? Que fizeram muito sucesso, né? Tiveram uma história aqui, né? No coração brasileiro. E que a gente chama até hoje, né? Faz parte da história, né? Por exemplo, a minha história faz muito parte, né? Porque a primeira vez que eu vi, na família só tinha Fusca. Todo mundo tinha Fusca. Aí eu já peguei um pouco de implicância com aquilo ali. Eu via tantos carrões na rua e na minha família só tinha Fusca. Um dia que um tio meu chegou com o Chevrolet Zero, 79, eu fiquei vidrado. Eu entrei no carro, eu fiz plástico no banco ainda, interior monocromático, né? Marrom. E era um verde metálico, SL, lindo. Espetáculo de carro. Eu fiquei maravilhado. Aquilo nunca me salta a cabeça. Eu falei, eu vou ter um dia o Chevrolet. Só que aí eu não tive uma pulsão. A paixão foi tão grande que durou muito tempo. Mas é isso aí, pessoal. O que vocês acharam aí? Gostaram do vídeo? Se vocês acharam que gostaram, deram uma curtida aí. Deixem um comentário aí. Fala a história de vocês aí também. Chevrolet. Tenho certeza que vocês que assistem nosso canal tem histórias aí com o Chevrolet, né? Deixem aí nos comentários aí. Se puder, compartilhem aí para os amigos aí. Para poder o canal ganhar mais relevância. Tá beleza, meus amigos? Fiquem com Deus aí. Valeu.